Então, o vlog vai consistir em signos, está virado para mim? O vlog vai-se consistir em signos. Eu só queria perguntar porque é que a constelação de virgem se chama virgem? Se é tipo uma mulher, como é que ela se chama? Porque vai ser tipo mulher, mulher virgem, mario... Olha! Eu vou mudar o nome para constelação da... Onde é que nós vamos? Vamos ver, continuar a ver signos. Ainda... Eu perguntei, onde é que nós vamos estar? Ainda é muito paciente gravar que está acontecendo, então estamos no signos. Não, onde é que nós vamos? Opa! Vamos às legolas, caralho. Ele não sabe falar. Vamos à IAR. É, vamos à boa. À boa! À bomba! Vamos ver memes. Vamos ver os memes. Ah, sou português. Não. Eu não estava à espera de que ele ia fugir. Eu achei que ia ser violado. Hein? Temos aqui um menino. E nós pusemos uma cabra por cima. Este foi para a Lovalex e nós pusemos a cabra por cima, certo? Sim. Sim. É tipo, eu acho que teria que ser humano. Foram os humanos pusem uma cabra. Que nada. Que nada. Fiquei. Tentei. Fiquei. Fiquei. Um beijo. O que é isso? Fiquei. Fiquei. Oh my god, não entrou nada Foda-se malta, eu estava a tentar tirar uma boa foto de vocês a passar Nem param aí no meio, feito batados Podem vir Uau We're so cool guys, oh my god I'm like you got to go to Ellen Oh my god Olhando em cima da merda, quando acontece alguma cena interessante Ele não só não está a filmar, como não mete a filmar A puta da vaca está ali no... Oh man, mete essa merda na casa, quando estás a de GoPro Continuamos a fugir da vaca É que tipo a vaca não dá para ver pela câmera Está ali, está aqui no meio, só que não dá para ver Ah... Jericho Que puta de peneço Ih, já acho que é o de peneço É vaca, carai Oh! A vaca! Está ali! Mano, para de dizer touro! Estamos no vídeo, caralho! Não, é touro! Olha ali o touro, caralho! Está ali à frente! Eu quero entrar ali! Chegámos aqui! Agora vamos trocar de câmara! E fumar debaixo d'água! Tchau! 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 Se o pessoal acha que eu agora não gosto deles, podem-se ir foda-las.